Olá, alunos! Como estão vocês? Little fingers, 7, 8, 9, 9 little fingers, 10 little fingers, clap, clap, clap. Pratiquem bastante de trás para frente, embaralhado, porque para acompanhar essa aula é bem importante que vocês estejam bem seguros com os numbers in English. Olhem para essa picture. Vamos encontrar aqui as 6 words of birthday que a gente aprendeu. Já vou dar uma dica, está faltando o one word, ok? Então vamos lá. No number one tem o Jack e o amigo dele e ali aparecem 2 words que a gente aprendeu. Uma o amigo do Jack está segurando, como é que chama o yellow? A present. E na short do Jack tem um badge, ok? No number two, na frente do Jack e do friend dele tem um delicious cake. E em cima desse cake, candles. E lá no number three, no ladinho do Jack, atrás, temos two balloons. Então qual é a word que está faltando? É algo que vocês fazem bastante para a teacher, para a mom, para o dad. É um card. A card, yeah? Agora voltem lá para o number one. O Jack está usando um red badge. E nesse red badge tem um number. É o number seven. E lá no number two, em cima do cake, tem how many candles? Vamos contar. Está faltando one. E ali no number three, o Jack coloca mais one red candle. E aí no final fica seven red candles, ok? Agora, we are going to listen Jack e o amigo dele tendo uma conversa. Vamos ver se vocês entendem o que eles estão conversando. Classbook, listening nine, listen. Happy birthday Jack. Thank you. How old are you? I'm seven. But look, six candles. I'm not six, I'm seven. Oh, that's better. One, two, three, four, five, six, seven. I'm seven today. Hooray! Ok, conseguiram entender? Agora eu vou colocar de novo listening. E eu vou parar e a gente vai repetir as frases que eles falarem. Classbook, listening nine. Listen. Happy birthday Jack. Happy birthday Jack. Thank you. Thank you. How old are you? How old are you? I'm seven. I'm seven. But look, six candles. But look, six candles. I'm not six, I'm seven. I'm not six, I'm seven. Oh, that's better. Oh, that's better. One, two, three, four, five, six, seven. I'm seven today. Hooray! One, two, three, four, five, six, seven. I'm seven today. Hooray! Hooray! Good? Espero que vocês tenham entendido essa conversa. E vocês viram o que aconteceu? O friend do Jack falou assim, Are you six? Você tem seis? Are you six? Vocês repitam comigo? Are you six? Are you six? E o Jack falou? No, I'm not. No, I'm not. I'm seven. Nós vamos praticar agora essa pergunta e a resposta. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um cake que tem five candles. E a gente sabe que o Jack e a Polly, they are not five, they are seven. Então eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Primeiro eu vou fazer uma de modelo, depois vocês continuam sozinhos. Jack, are you five? No, I'm not. I'm seven. Polly, are you five? No, I'm not. I'm seven. Agora eu vou fazer as perguntas e vocês vão responder. Tá? Daisy, are you five? Conseguiram? Como é que a Daisy vai responder? No, I'm not. I'm one. Claro que ela não responderia porque ela ainda não sabe falar, né? Continuando. Otto, are you five? O que o Otto iria falar? No, I'm not. I'm eight. Alice, are you seven? E aqui, como ficaria? Maria, yes, I'm seven. Okay? Ariel, are you seven? No, I'm not. I'm six. Donald, are you seven? No, I'm not. I'm four. Pinocchio, are you three? No, I'm not. I'm nine. Rodney, are you seven? Rodney, are you three? No. No, I'm not. I'm seven. Ruby, are you three? Ruby, are you three? No, I'm not. I'm two. Okay? Então, aqui fica um exemplo para vocês verem como é que escreve essa pergunta. Polly, are you ten? No, I'm not. I'm seven. Entenderam? Espero que vocês tenham conseguido. E agora, a gente vai ouvir outra coisa que aconteceu no birthday do Jack e da Polly. E nessa conversa, vocês vão ouvir alguns numbers e algumas birthday words. Lembrem, os numbers vão ser de one até ten. Então, todos os numbers que vocês ouvirem, vocês podem anotar. E as birthday words, que são six. Não sei se vai aparecer todas ou só algumas, mas vamos revisar quais são. Present, badge, cake, candle, balloon e card. Tá? Então, vamos prestar atenção nos numbers que vão ser falados e nas birthday words. Vamos lá? Classbook. Listening ten. Now say the chant. How old are you? How old are you? How old are you? Are you one or are you two? Are you six or are you eight? How many candles on your cake? How old are you? I'm seven. How old are you? How old are you? Are you one or are you two? Are you six or are you eight? How many candles on your cake? How old are you? I'm seven. Okay. Então, foi uma music que vocês ouviram. Então, apareceu ao todo. Five numbers e two birthday words. Conseguiram entender? Então, a música é assim. How old are you? How old are you? Are you one? Are you two? How old are you? How old are you? Are you six or are you eight? Era isso? Então, eu ouvi os numbers. One, two, six, eight. E as birthday words, eu ouvi só two. Candle and cake. Então, conferindo. Numbers que eu ouvi. One, two, six, eight e seven. E as two birthday words, candle and cake. Agora, nós vamos ouvir para corrigir se realmente foi isso. Se eu esqueci alguma coisa. E vamos tentar aprender a music para cantar junto. Classbook, listening ten. Now, say the chant. How old are you? How old are you? How old are you? Are you one or are you two? Are you six or are you eight? How many candles on your cake? How old are you? I'm seven. How old are you? How old are you? Are you one or are you two? Are you six or are you eight? How many candles on your cake? How old are you? I'm seven. Conseguiram? Então, vamos repetir os numbers que apareceram nessa music. Number one, number two, number six, number eight and number seven. Use as birthday words, candle and cake. Na pergunta, how many candles on your cake? Que significa, quantas velas no seu bolo. How many candles on your cake? Ok? Muito bem. Nessa music, eles apresentam pra nós como que se pergunta a age, a idade das pessoas em inglês. Lá no começo, né? How old are you? How old are you? Então, vamos falar. How old are you? How old are you? E aí eu respondo, I'm five, por exemplo. Como a prof é muito velha, a prof tem uma idade que vocês não aprenderam ainda, que é thirty-five. Então, eu iria responder, I'm thirty-five. Mas vocês, como são mais novos, vocês vão conseguir responder certinho, porque a age de vocês não passa de ten, né? Então, vamos praticar aqui. Vou perguntar. Jack, how old are you? I'm seven. Polly, how old are you? I'm seven. Daisy, how old are you? I'm one. Now, eu vou fazer a pergunta e vocês tentem responder. A resposta é bem fácil. É assim como eu me apresento, né? I'm Danda, eu falo a minha idade. I'm one. Tá? Então, eu vou fazendo a pergunta e vocês vão respondendo. Otto, how old are you? Como é que ficou? I'm eight. Alice, how old are you? I'm seven. Ariel, how old are you? I'm six. Donald, how old are you? I'm four. Pinocchio, how old are you? I'm nine. Tranquilo? Agora, para terminar. Rodney, how old are you? I'm seven. Spike, how old are you? Quantas candles tem aí pertinho do Spike? Então, I'm three. Ruby, how old are you? I'm two. Ok? Então, a pergunta que vocês acabaram de aprender está aqui por escrito. How old are you? How old are you? E aqui é a resposta. I'm seven. No caso da Polly e do Jack, eles iriam responder. I'm seven. Então, vocês têm o símbolo em yellow aí com o ponto de interrogação. E agora, vocês vão praticar. Quando aparecer esse símbolo, vocês têm que fazer a pergunta e eu vou responder. Tá? Então, quando aparecer esse símbolo, vocês aí vão dizer. How old are you? E aí, eu vou responder aqui. Tá? Quando não aparecer o símbolo, eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Entendido? Então, vamos lá. Então, o Jack, vocês perguntam para mim. Vai lá. I'm seven. Polly, how old are you? Vocês respondem. Daisy, vocês fazem a pergunta para mim. I'm one. Otto, how old are you? I'm seven. Ariel, how old are you? Vocês fazem a pergunta para mim. I'm four. Pinocchio, how old are you? Vocês façam a pergunta para mim do Spike. I'm three. Agora, do Rodney. Pergunta para mim. I'm seven. E agora, Ruby. I'm two. Ok? Espero que vocês tenham aprendido como se pergunta em inglês a idade, né? How old are you? E como responde. I'm... Parará. Ok? Bom, agora que a gente terminou essa parte, eu vou explicar uma atividade que vocês vão fazer para mim. Aí, em casa, vocês vão separar 5 toys de vocês, tá? Tipo esses aqui, ó. Eu vou separar só 3, mas vocês ali em casa peguem 5. Este. Este aqui. Este aqui. E este aqui. Vocês vão gravar um vídeo perguntando a age deles, a idade, tá? E vocês vão imitar eles como se eles fossem responder na vozinha deles, tá? Então, vocês vão também inventar uma idade para eles, de 1 até 10, tá? E aí, alguém vai gravar esse vídeo e vocês vão mandar para mim, tá? Então, no caso aqui. How old are you? How old are you? How old are you? I'm 6. Pumba, how old are you? I'm 8. Ok? E aí, vocês vão fazer com 5 toys que vocês têm aí na casa de vocês. Combinado? Goodbye!